Música Estamos gravando É o que? Comprar o que? Comprar o que? Macombel Ah! Tu vai comprar? Não, mas... É bom, é bom Marcelo, estão te chamando de ônibus Describido Sei lá... Que de ônibus? É o Guidé É o Guidé Tu vai botar isso no Youtube não, né? Mas é claro... Adriana! Pelo amor de Deus, estou fazendo foto aqui, ó Toda hora Não tem nada não Tem muita coisa, eu não quero aparecer no Youtube, Adriana Eu pensei que tinha visto com o aparelho ali Não, eu não quero aparecer no... E eu já... E eu também Vai sair aqui, gente Estou mandando... Carimbo Uuuu... Uuuu... Não, eu não vou aparecer agora... Uuuu... 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 Tem que pular Tô... 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 Parabéns... Ninguém trouxe o mascamento Ainda bem que eu sou... O influenciador do Youtube é o truque Ah! Tô... 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 E olha... Tô... 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 Homem sei.... Acho quepertouro... Tô... Seppreı... O... toe... Mami.... Ótimo querendo me atropelar aqui... Oi, oi, oi... Me atropelou... Mas é pra cortar isso... Vou colocar um sirigueijo amassado Não Mas vai ser o jeito Tá bom, tá bom, tá bom É bom, né? Mas que lá que eu vou dar? Lá na toca Fui Tá pegado Tá pegado Tá pegado Tá pegado Ela pegna Tá pegado Tá pegado Ela nem tá tirando pra que ela pegna É, não É, não Que esquece Música A gente tá dentro aqui, vamos gravar com ele Essa aqui tem um bosta Essa aqui tem muito tomate Palmito, ovo, queijo Milho verde Milho e pimentão E azeite todo Aqui tem mais que muito, né? Eu nem falo, eu preciso sair no calmito Vai Queijo, buçarela e palmito Queijo também Vai 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 Tá gravando, né? Vai Vai com a tua Queijo É Esse palanque aí é de Deus Mas é Olha lá o culto lá É Sim, mas não É O queijo É Olha esse Eu vou Eu tô gravando É Coloca aqui, eu tirei Pelo eu tirei, coloca aí Vai 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 Porque Quem Não é? Não é? 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 É?